Vai, vai Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Lhe entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios selavam no beijo fingido de amor Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Cansei de você ao meu lado Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Não quero ver nem seu retrato Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Lhe entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios selavam no beijo fingido de amor Vai, vai Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Cansei de você ao meu lado Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Não quero ver nem seu retrato Eu vivi muito tempo enganada com o seu amor Lhe entreguei minha alma, meu corpo com todo calor Me tremia todinha quando você me abraçava E meus lábios selavam no beijo fingido de amor Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Cansei de você ao meu lado Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Não quero ver nem seu retrato Vai, vai É nó que é mais Vai, vai É nó que é mais Vai, vai Cansei de você ao meu lado Vai, vai É nó que é mais